Olá, gamers! Tranquilo, sou o Joe. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos continuar jogando Cyberpunk, moleque. Chega a mais. Vou ter que entrar aqui. Eu tenho que comprar um novo tec... O que você falou, mano? Você envolveu meu cu na jogada, mano. Não gostei disso. Carro maneiro, hein? Espaçoso, prático. Fecha, madratinha. Fecha. Como você veio parar nesse troço? Como é que você foi parar nesse troço? Por bacanuda, o cheirinho e os bancos foram brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro. E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? E você, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zé Cu aí tem informação. Esse Zé Cu aí, né? E ela tá acabando. Mas eu acho muito da hora esse Zé Cu. Muito engraçado. O que você me contou que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela. Caceta, não aguento aquela égua. Tô louco? A Rogue é foda. Quer saber? Ela que se foda. Por que tu ainda se preocupa com a Rogue? Preciso do Zedinho. Não deixe ela ficar te usando. Ela não é o único canal da cidade. Mesmo assim, você tá aqui porque ela te mandou. É, concordo. Você tá jogando por ela? Você não conhece ela. Nem um pouco. Ela disse pra você que foi ela que me apresentou o Nash? E ela disse pra você que o Nash era a Rafa e Chip? Às vezes, ela nem sabia. Às vezes, ela nem sabia. A Rogue deve ter uns motivos. Ela podia nem saber desse lado dele. O que é que faz isso aqui não? Não pode ser que só. Um canal tipo ela sabe dessas coisas. A Rogue, inclusive, deve saber que a gente tá falando dela agora. Eu e o Nash só fazemos parte do joguinho dela. Fim de papo. A Rogue é uma velha roubada. Essa aqui é a real. Deixa eu ver uma coisa. Gráficos. Ó, galera. Gráfico tudo no Ultra. Então, gráfico tudo no Ultra. Alto, alto, Ultra. Beleza. É uma 3000 e uma 3060, tá? Uma 3060. E 5 da 12ª geração. 16 GB de memória RAM. Só que tá rodando 1080p, tá? Eu não ligo muito pra gráfico, então... Eu não ligo muito pra essa coisa de 1080p, entendeu? Então... Eu posso renderizar depois no meu editor pra 2K. Agora, agora, não é que apareceu a Margarida? Tô vendo o fantasma ou é só a ressaca? É o cu arrombado. Ô, louco! E quem é esse? É isso, mano. Vê, esse é o Scorpion e o Meet. São camaradas. Graças a Deus, mano. E aí, galera? E aí? O que você tá fazendo nessas bandas, ô urbaninho? A metrópole não bastou pra ela, não. Você tá sabendo que o velhote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem. O Saul nem precisa saber. Precisamos de vocês. Pra isso, qual o que procor? Os Ravens fuderam com a Panam. A parada é mostrar que eles pisaram na bola. Pegaram muito pesado? O suficiente pra me fazer vir aqui ver o seu de putaria. Nós tá aqui pra sua disposição de uso. O que é, mano? Eu ajudo vocês. Cadê o gerador, minha filha? Ô, minha filha. Uma ajuda seria bem útil. Não vai dar, não. Tão precisando de nós. É os caraios. Tu tá me mangando. Ô, louco. Então tu vai ficar porque o Saul falou... Você tá cagando pra mim. Panam. Não é pro Saul. É pro clã. Você sabe disso. Escuta. Não dá pra sair do acampamento. Não dá. Mas... Mas o Saul nunca falou nada de equipamento. Tá. Então, vou tá precisando desse teu rifle e de umas paradas minhas. Compreendeu você? Pode. E aí, mano? Tá. E pega isso e cuidar muito. É. É, bom demais. Vou pegar... Adan. Vou pegar pra nós e montar no porco. Ligar pra Adan. Vai ter que ficar comigo. Tá decepcionada? Não sei. Um cadiquinho só. Sei lá. Boa é, Panam. Vem passar uns tempos? E nada, ô. Já tu é de saída. Depois nós prazer. Fala pra mim, ô Panam. Trouxe gente nova, foi? O Saul tá sabendo? Te interessa não, parça. A moça anda muito devagar, mano. Dá mãozinha pra nós. O que tem aí? Uns três balas que vão ser útil. Leva. Então é isso aí, meu povo. Vamos arrebentar. Siga a Panam. Você resolveu as tretas com o Saul? Já tá de volta? Não, eu não resolvi tretas com ninguém, meu filho. Pode parar que você é apaiçada, tá? Por que a gente tá seguindo ela? Onde ela vai levar a gente? Vai dar uma pisadinha aqui depois, né, Ben? Depois, Ellie. Prometo. A Ellie tá ali, ó. Tá vendo? A Ellie tá ali. A Ellie. Depois que ela... Depois que o Joel morreu, ela... Tô fora. É, tá bom. Vai, pode pegar. Fica de zoio nela, vê. Pode deixar, meu filho. Vou ficar de zoio nela, meu. Vou ficar de zoio nela. Vamos nessa. Vou ficar de zoio nela. Moça, você é meio louca, mano. Autoridade não é muito... Muito, muito... Uma praia. Parece que a autoridade não é muito sua praia. Quê? Rogue, Saul, ele é teu líder? Deles, quer dizer. Dá pra ver que queria meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saul não ia rir se me visse. O que que rolou? Só viemos pra Califórnia, causa do cabra que prometeu mudança pro Zaldecaldo. Era pra... Seguir em diante. Mas você viu? A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra Prometida é meu cu. Ô, louco. Nossa, é diferente. Nossa do céu. Mas o Saul é um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã. Escuta só. Parece que o Mitch e o Scorpion gostam de você. O Scorpion e o Mitch são legais. Ô, melhor amigo que eles não têm. Se eu fosse ele, eles também ficariam no acampamento. Que se foda o Saul e o gerador. Clã e clã e ponto final. Mas não vou mais fazer parte disso. Ainda te tratam como se fosse uma deles. Se preocupam contigo. É, então, isso é verdade. E você, tem intimidade com alguém no mundo? Não tive essa sorte. Sei. Bom, cheguemos. O que a gente faz? Boa pergunta. E ó, que não tem muito tempo. Nós vai ter que acabar improvisando. Acho bom bizoiar antes. Procurar alguma coisa de útil. Sério? Vamos dar uma bizoiada, então. Vamos dar uma bizoiada. Ela falou, pode dar uma bizoiada, né? Mas que é pra mim gastar dinheiro. Pra cagar, sai fora, mano. Opa, alguém tá passando carne aqui. É isso aí mesmo? Eu acho que era espetite de alguma coisa. Isso. Isso. Opa, e o pai dá valor, hein? Nossa. E o pai dá valor, moleque. Tem que ter mais aqui pra gente dar uma roubadinha, né, meu? Olha só. Olha só. Marque o lugar. Marque o lugar. O nosso de 32 corporações Entre elas estavam Kantal, Arab Saka, North Technology e Dynast Não Para cá O que que tem para cá também Nada para cá Não tem como, Rock Ridge está mais morta, tudo fora, nada funciona E aí, achou algum trem aí? Não deu, nadinha, está tudo desligado Nada funciona, FF Os Raffen vão aparecer à noite, nós precisamos de uma surpresa para eles É só conseguir energia de algum canto desses Vamos ver a subestação Então tá Eu acho que funciona essa porra Vou dar aqui em cima Vou dar aqui em cima Mano de Deus, né mano? Isso, tá de sacanagem Achei os interrumpidores, só que está tudo sem energia Não tem que entrar não, FF Já sei como surpreender os Cornu VaiFei Sim Eu acho que concordo Concordo Sim, também acho Isso Vamos Vamos Onde que é essa subestação? Espera aí Ah, eu estou aqui já, estou esperando Estou esperando Oh moça O painel parece que está tinindo Vou fazer um gato do circuito e tem que ter bateria Acho que dá Nós só precisamos botar o bagulho para funfar Pega os cabos de chupeta na mala Nós vamos dar um gás com a bateria do carro Pega os cabos de chupeta na mala Que da hora, mano Segura a marimba Segura a marimba Tem que ligar tudo certinho por aqui Prontinho Agora bota o cabo preto E lá vai Então é que essa desgraça velha ajudou nós Legal Liga o terminal de dentro e quando a energia da construção voltar Vai para o telhado É nós Eu cuido da torre Nós precisamos da encruzilhada toda para nós Beleza, mano Você nos juntou quando eu mandar você ligar, entendeu? Entendeu? Entendeu Onde eu vou? Oh, shit Disjuntores ligados Agora vamos sacudir as brenhas lá no cruzamento É hora de moitar Beleza Cadê ela? Ela está aqui em cima Cadê ela? Mano, cadê essa mina, mano? Ah, ela está lá em cima? Mano, é possível que ela está aqui em cima, mano Eu não vi, mano Agora nós espera Lembra, assim que nós verês, você liga a energia Ah, pode deixar De onde os Wraithans vão chegar? Faz ideia? Eu chuto direção nordeste, da estrada que nunca terminaram Tá, qualquer coisa me protege Partiu Olha eles ali, do meu tortão Carai Difícil na real é não ver Vão pegar eles no pulo Vão fazer tudo na calada Se o troço desandar eu parto pra cima deles Porro? Tá ótimo Mano do céu, olha quanto carro Cadê aquela batia do boss? A mãozinha do V Que se faça a luz Pega o carro do carro Está com o piloto É isso? Procura o Rodrigo Deixa com a gente Deixa com a gente Deixa eu pegar aqui ó Mano Pega a chave do carro Dá pra não Mano, eu não posso deixar os caras me ver Eu quero pegar esse cara aqui ó Isso Vamos ali chegar bem pertinho Vou subir lá em cima que eu acho que vai ser melhor Bom demais E agora? Ainda tem os chives sobrados Vamos lá Vou tirar o carro daqui Tá bom, a gente se vê na entrada da cidade Norte Não fica de grude não É meu É mais Ligar aqui o cara tá Tá ótimo Mano, onde é esse carro? É esse carro Bom, a gente conseguiu pegar o carro da Panam Mano Eu queria ligar a lanterna do carro Eu queria ligar a lanterna do carro Eu queria ligar a lanterna do carro Mas não deu Mano Eu dirijo Pronto Tu tava ansiosa pra esse momento, né? Caraca Caraca, que carrinho bonito, hein Fih E aí? Ela é uma belezura que só, né não? Maneiríssimo Agora eu sei porque queria tanto ele de volta Ele é o queijo da minha goiabada Viu? Conseguimos sem o Mitch e sem o Scorpion Pode só ver Não acabou, não Não? Você tá com o bagulho e tá com o carro Não peguei, foi o Nash Que não tava em Rocky Ridge O Fiduma nem deu as caras Ah, não Tô vendo onde você vai chegar, mano Eu não tô nem aí Era pra gente pegar o carro e a parada Os Rua C estão esperando um sinal Então escuta aqui, pestilença Onde é o esconderijo deles? Nós vai pegar a estrada velha e abandonada de perto A gente vai dar uma surpresa, tem certeza O Nash Pegar o Nash não tava no trato Vamos terminar o lance primeiro Quer invadir E onde fica o esconderijo? E onde fica esse esconderijo? A gente vai nessa, né mano? Continua Eu confio demais nele Mano, não existe uma confiança Não sei como você se sente Eu sei como você se sente, eu sei Vingança nunca vale a pena Entendi Eu sei como se sente Já me traíram também uma vez E foi assim mesmo E você cargou o sujeito? Imagino Não deu tempo Alguém pegou ele primeiro Mas e se desse? Você tinha mandado brasa? Sem dúvida nenhuma Pelo amor de Deus Então vamos dar cabo disso Tá pronto? Vamos Vamos pegar ele Vamos que o pai nasceu pronto, filha Mano Vai nasceu pronto, moleque Vamos nessa O louco Mano Cala a boca, caralho Mano Ah, isso aí, caralho Vamos abrir um pão, boneco Deus da mãe Bota a cabecinha pro pai aí Meu primo não tá aqui, mano Deixa o meu primo ir pai Bilu, teteia, tá não Tá aqui não Ó Ó, o tiro Isso Isso Oxi Oxi Mano Morre, chate Chate não Morre, galera Eita porra Tenta não se machucar Ai ele é, são cinco filhos, vira um peteia A poeira ai, tá gostosinha? Cala a boca, caralho Coloca a cabeça ai, papai Vamos abrir um rumbo nele Oh, louco, isso sim que é gatilho, rápido. Beleza, porque agora vai, viu? Oh, sim, só se for tudo, eu não tenho ideia. Deixa o Bilu Teté em paz, mano. Eu tenho como trocar minha arma, mano. Agora você falou minha língua. Mano, mano, eu confio. É possível que aquele cara tá bugando. Mano, para com isso. Mano... O cara lá em cima tá zica Tá Olha a cabeça Nossa Respeita o pai do moleque Respeita Ajuda aqui Pelo amor de deus Bota a cabeça papai Bota 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 aí judô Rapidinho Só pra bitch Só pra bitch que falou o negócio Bosta aí Mano Toma Cê é trouxa Cê vai morrer Tá feliz Opa Tinha alguma coisa aqui no chão que eu vi Vem aqui ó Vem aqui ó Vem aqui também ó Aqui Vem aqui Vem aqui também ó Vem aqui também ó Vem aqui ó Vem aqui ó Ó ó ó ó ó Cadê Arma aí fia Que eu tô recuperando algumas coisas de corpo aqui 만약 As Como é que é Aprende a se virar na vida resolve suas merdas Moneste já era mento Gostou e nesse dos vem Não vaiangle Deixa eu ver aqui ó ó Só Isso Só Só Espero que não tenha e esquecido do trate Ah, não é para desmontar item Ai, icônico Tá bom, deixa só esse então Quanto estavam lá atrás de vingança Hum, não quero Beleza, vou falar com a Fadão aqui agora Vamos Vamos dar o fora daqui Não, os rápido não Vamos lá, bora se encontrar Motel Sunset Eu sei que você não está de bobiça Tá lá, eu sei Tá, marquei nossa reunião Nossa moça, que isso Essa direção é muito péssima Vamos resolver o lance do Helm, bom? Senhor Jesus Acho que vai ser legal Passar viagem, porque eu ficar olhando viagem é chato Dá para você passar Quando o jogo te oferece para você passar Achar que eu falo Acho que vai dar treta Provavelmente Quer dizer, acho que não Eu tenho que descer? Boss Panam E o Nash O cara não está querendo atender o telefone, pô Eu não ia ficar ligando para ele É perda de tempo Você é marrenta, hein? E essa figura? Veio de brinde? A gente trabalha junto Hum Você troca de tchul Igual troca de calcinha, mulher Toma aí Pagui de primeira Ah Tranquilo? Fica de olho na tua conta Daqui a pouco Ela vai estar recheadinha Foi um prazer Mas vai ser a Rogue Que vai me pagar, né? Você é de boa Acho que merecia uma gorjeta Vamos dar o Delta Puta, achei que ia sair Mó, tirotei, mano Pô, belezinha, hein? Bora tomar o da talagada Siga a Panam Vai, filho Os Wraithens se fuderam Os Wraithens estão felizes Um belo dia para Panam Para Almer O dia não acabou Ainda dá tempo Do você atazanar comigo Mano, você está bem? O que está acontecendo? Sim Alô? E aí E aí Tá bom O que você tem disponível Para mim Essa é a pergunta, mano E aí E aí Opa Negócios ou amigos à vista? Chuta alto, balandro Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda estão na área? Os Wraithens? Nada Tá bem tranquilo Eles vão voltar com certeza Mas aqui já foi pior O que vocês vão querer? Rosers Dose dupla Então Pacote para os Juas O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol Droga do ciberpsicopata de plantão Eles botam para rolo? É Eles têm os tratos Com clandes clínica Medicânico Bom Bebe né O bagulho aí Mano É o teu tortão Agradecida por tudo Passa Gostei dela Achei que ela ia Matar a gente A qualquer momento Mas Parece ser uma boa pessoa A panela Desce mais uma aqui Desce mais uma aí Tchu É nóis Noah Saúde Se precisar de alguma coisa É só chamar Beleza Tá na hora de ver minhas coisas Qual é o plano pro Helman? Bolei um plano Um rascunho Mas tem Eu sinto da hora moça Eu sinto se eu sinto Um quartinho pra nós E ficar por essas bandas Nós resolvemos pra lá De meia noite Daí fica mais difícil De avistar Tá bom? Concorda E tá um quarto só E se a gente ficar num quarto só? Gosto muito O Noah tem quarto Com duas camas de solteiro Já economiza uns cobre Não foi o que eu quis dizer Não era o que eu tinha em mente Safada Que você tinha na cachola? Só Tô feliz que te conheci Daí eu achei Também tô feliz, Vi Quase que foi tudo pro caralho Mas foi por tua causa Que deu tudo certinho Então a gente Não merece Uma comemoração? É nóis Vamos comemorar Ai meu Deus Mas hoje não Tô arriada Noa Vamos precisar de um quarto Duas camas Até amanhã No maior cenário Que eu tinha em mente Né? Quer dizer Tira um ronco Liga pra lá Vê lá É lá que você vai fazer Eu tô sentindo o estresse Indo embora Acho que vou apagar Assim que deitar meu coco Você devia descansar também Tamo só Eu vou aí Esse é o plano Eu vou aí, moça Você não tem noção, mano Tomou cansado Tô com 20 mil, mano Boa noite Uhum Depois de um tempo Encontro-se com o padrão Aqui é da Cota Smith Se tu tá atrás de um bico Posso passar um trabalho aí Se você quiser Me chama de ver Valeu pela informação Ó só Tem que ficar de olhos abertos Urbano Caraca, moça Que isso? Passa aqui Se tiver chance Tá bom Tá bom Galera A gente vai ficando por aqui, mano Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Nas notificações E é isso aí, galera Ficando por aqui Fui